Se você não pode jogar RPG de mesa? Pode. Sua opinião sobre a igreja é bola de neve? É uma igreja muito boa. Errado eu orar pra namorar? Não, você tem que orar por tudo. Como faço pra vencer o vício da masturbação? Conte pra alguém. Como saber se a menina que eu tô orando é a menina certa? Pergunta pra Deus. É pecado sair de um jejum no meio dele? Cara, o jejum... Você começa e você termina. Se você definiu um tempo e não aguentou esse tempo, não tem problema. O importante é você começar com oração, terminar com oração e durante ele você orar. Tenho caído muito com o segundo olhar? Confesso, mas mesmo assim volto a cair. Iniquidade? Não, isso aí é falta de domínio próprio. Você tem que se dominar. Para de ficar olhando pra bunda das mulheres, meu Deus do céu. Você consegue se dominar. Só basta crer em Cristo pra ser salvo? Se sim, podemos fazer o que bem entender? Não, porque crer em Jesus é o primeiro passo da salvação. Se converter ao segundo. Ou seja, tem gente que vai ser salva antes de morrer porque crê em Jesus. Mas se você não mudar sua vida quando tem chance de mudar, aí você tá lascado. Porque você não se arrependeu de verdade nem crê em Jesus de verdade. Porque a Bíblia diz que quem conhece a Jesus se converte. Porque aquele que vive pecando nunca conheceu a Deus. Pode ser aí há dois anos, mas ainda sinto que não estou totalmente conectado a Deus. Não sei como melhora isso. Busca Ele. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Como posso buscar o meu arrependimento verdadeiro com Deus? Decida fazer isso. Quando você decide se arrepender, você busca a Deus. Você realmente muda a sua vida.